Estou de volta com meu aconchê, Trazendo a mão bastante, saudade, Querendo um sorriso sincero, um abraço, Para aliviar meu cansaço, E toda essa minha vontade, Que bom poder estar contigo de novo, Roçando teu corpo e beijando, Para mim, tu és a estrela mais linda, Seus olhos me prendem, faz senão, A paz que eu dou a você, Eu vou ficar sem você, Pois então, parece que falta um pedaço de mim, Me alegro na hora de regressar, Parece que vou mergulhar na felicidade, A paz que eu dou a você, Eu vou ficar sem você,